Os levisões faziam cinco cavalos. E aqueles cavalos, e aqueles cavalos... Depois chegava perto de uma vizinha e, olha, visto o levisão. Uma pessoa fica com uma expressão estranha, arrepia-se o cabelo, fica com um arrepio no corpo. Todos chegam lá, digo-lhe assim, dá-nos tudo na cabeça. Estavam uma noite mais ou menos umas vias. E quando vínhamos para o mundo abaixo, aqui mesmo abaixo do Ourozo... Ourozo... Ourozo...